Queridos mamíferos, fãs de Overwatch, bem-vindos a o Raio-X, é o seguinte, há um tempo atrás eu fiz o Raio-X do Steve com a Simetra antiga e eu disse claramente para vocês que mecanicamente era um personagem extremamente simples e que qualquer jogador diamante poderia fazer o que ele estava fazendo ali, jogando como Top 500 com a Simetra 1.0. Saiu a Simetra nova, me pediram um novo Raio-X do Steve e esse foi um dos primeiros gameplays quando a Simetra 2.0 saiu, ele até escreveu aqui embaixo de rosa, eu gosto da nova Simetra, mas não gosto do ult dela. Que aliás é uma coisa que nós vemos falando, nós vínhamos falando, nós estamos falando tem muito tempo, muito tempo, não faz sentido um herói de dano com ult defensiva. Ninguém gosta do ult da Simetra, nem quem joga com a Simetra, nem quem tem a Simetra do time e nem o time adversário quando vê o ult da Simetra também nem dá muita bola. É só você passar do outro lado do escudo e pronto e acabou, mas vamos ver aqui mecanicamente o que o Steve faz, porque ele é um jogador habilidoso e nós queremos ver como é que ele usa essa nova Simetra. Olha a tática de usar o TP para teleportar as webcams, isso é legal. A Simetra não tem mais escudo, né? Vamos ver. Ok, acabou tirando o Junkrat. Vamos ver o que aquilo faz diferente, né? Ok, olha lá, colocou o TP do lado da Widowmaker. Colocou o TP do lado da Widowmaker. Aí é difícil, hein Widow, escapar dessas webcams. A Widow tinha acabado de usar o grapple, o... como é que chama? Aquela... o estilingue lá, aquela mangueira que ela usa para subir. Grapple Hook. Como é que chama em português? Arpel. Tinha acabado de usar o arpel para subir ali em cima, não teve como sair. Ok. Distribuindo as torretinhas, tem Simetra do lado de lá também. Olha só, Simetra teleportando, agressiva. Ok, tem TP. Teleportando umas torretas ali para trás do oponente. Essa nova Simetra com certeza dá mais opções principalmente de mobilidade, né? Isso para o herói é importantíssimo. No Overwatch tudo é mobilidade. Essa interação do tiro 1 dela com o escudo é muito interessante também. E recentemente a Simetra foi bufada, né? Aumentaram um pouquinho a velocidade de carga do tiro 1 dela. Então, vamos ver se ele consegue catar essa Widow. Ok, ultou. Aí você vê, tipo, a utilidade do ult é... nenhuma. Tá ligado? Tô retindo e ele pegou o McCree. Mas é basicamente isso. Cara, quando você usa uma ult, cara, uma habilidade suprema daquele jeito... Pra mim tá parecendo... Tá, eu retiro o que eu disse. Durante muito tempo eu disse que a pior habilidade suprema do jogo era do McCree. Por diversos motivos. E atualmente ela se meta, sem dúvida. Então, é... Nenhuma crítica à mecânica do Steven. Ele pode ser um jogador inteligente. Ele pode jogar bem com o personagem. Mas o personagem, ele é um pouco underwhelming. Ainda. Ok. Show de bola. Fez a... Nossa, velho. Fez os adversários recuarem. Colocou o TP, jogou... Colocou o TP atrás deles, jogou a torre. Teleportou pra trás pra dar mais pressão. E ainda conseguiu pegar um kill. Legal. Ok. Ok. Agora foi pego pela Farah. Que é uma das grandes dificuldades da Cemento desde sempre, né? E na verdade o que deu mais dano foi a bola da Moira. É, o jeito com que o Steven pensa o personagem é muito interessante. Eu não tinha... Eu não tinha sacado essas... É... Essas maldades de tipo, usar o TP atrás dos personagens pra teleportar As... As... As webcams. De uma maneira mais safe do que... Simplesmente arremessar as webcams, né? Ok. Aí você vê uma ult que não ajuda em abate. Que não ajuda em contestar a carga. É uma ult que tipo... Ela simplesmente ajuda um player a manter o high ground. Que no caso é uma Cimetra. Nem é um player que atira, por exemplo, a longo alcance. Eu realmente gosto de ir através... Então é... Sei lá. Vamos ver. Ele tá falando que realmente gosta de... Entrar e sair da briga com o TP. Entrar e sair da briga. Entrar e sair da briga. Ela faz menos dano, eu acho. Eu não faço nenhum dano. Ele tá inclusive reclamando que ele não dá nenhum dano. Que o dano é baixo. Ela precisa usar 4 turrets. Eu concordo. Interessante. Interessante a... A visão dele. O pessoal do chat falando que talvez a Cimetra precisasse de 4 turrets. Cara, então. As turrets da Cimetra dão mais trabalho do que o personagem em si. Né? O que é meio besta, na minha opinião. É como se a torre do Torb desse mais dano e mais trabalho do que o próprio Torb. Né? Eu frequentemente comparo a Cimetra com o Torb. Porque teoricamente... Teoricamente não. Na prática. São os dois personagens, vamos dizer, mais off metas do jogo desde sempre. São os dois personagens principalmente considerados mais meme. Considerados pick trolls. São dois personagens que tem função de DPS. Mas assim, não claramente. O Torb sempre teve uma função de dano. Porém, era muito situacional defensivo. A Cimetra era suporte. Mas também situacional defensivo, né? Só fritando o Ryan aqui. Atrapalhando bastante. É, quando você faz o Ryan adversário virar pra trás. O time adversário inteiro perde o escudo, né? Então acaba... Olha uma Kree 96 DPS. Boa. Ele tá jogando com um amigo Mercy, né? Então ele, às vezes, ganha boost. Ele tem bastante pocket. É mais tranquilo. De sobreviver. Vamos ver o que ele faz aqui. Colocou as torres pra evitar o avanço, olha. É bem incômodo. Essas torres novas, elas dão bastante dano e são chatas de tirar. Nesse ponto a Blizzard acertou em cheio. Em cheio. A antiga Cimetra colocava, sei lá, oito turntes e o Winston dava um choque e matava tudo. Você está tentando se juntar também, Lune? Por que você não me envia uma mensagem? Fica atrás de mim, né? Sempre usando os TPs, quase que no cooldown, né? Pode ver que, mesmo se ele não estiver usando os TPs, pra agressivar, ele sempre coloca. Pelo menos. Pra dar pra ele uma possibilidade de movimentação. Ok. Show de bola, velho. Aí o time dele começa a dominar, né? Jogou muito. Agora imagina se essa Cimetra tivesse um ultimate, uma suprema decente, né? Seria fantástico na mão dos jogadores que realmente... É... Gostam de Cimetra. Ah, mas aí ia ficar roubado. Roubado como, velho? Tem como calterar de diversas maneiras. Entendeu? Um bom tanque pra cima da Cimetra, Cimetra vai fazer o quê? A própria Pharah pra cima da Cimetra vai fazer o quê? Snipers pra cima da Cimetra vai fazer o quê? Então não é assim, né? Tem personagens que são fortes desde o começo do jogo. McCree é forte desde o começo do jogo. O Genji é forte desde o começo do jogo. O Tracer é forte desde o começo do jogo. Alguns tanques. Rhyne é forte desde o começo do jogo. D.Va. Zarya. Né? Tantos personagens. Lúcio. E tem personagens aí que simplesmente continuam o meme e não importa o que é a Blizzard faça. E... E as mudanças demoram, né? As mudanças demoram. As... As avaliações pra decidir se tá precisando de mudança. Sei lá. E são mudanças... E geralmente quando vem a mudança, a mudança vem de uma vez, né? Vem assim... Trim. Aumento de 30%. Nerf de 50%. Um rework total. Às vezes não precisa ser assim. É aumentar um pouquinho a velocidade de projétil. É aumentar um pouquinho o dano aqui. Né? Mudanças incrementais. Enfim, queridos. É... Esse é o quadro raio-x. Eu voltei a fazer raio-x porque vocês do YouTube estão contribuindo comigo no modo membro. O YouTube tem um modo membro. Quando você decide virar membro do canal, você decide me apoiar com 8 reais por mês. E isso viabiliza criar canais específicos. Criar quadros exclusivamente para o YouTube. A plataforma YouTube tem dado pouca prioridade pros canais de jogos. É por isso que a maioria dos YouTubers simplesmente abandonou fazer vídeo pro YouTube. Tava simplesmente fazendo live. E trazendo pros canais do YouTube os recortes da live. Se você não gosta de assistir recortes da live e gosta de mais quadros exclusivos, como o Raio-X e o Classification Animal, se torne um membro. De verdade, agradeço de coração e ajuda muito o meu trabalho. Ok? Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Grande beijo do Dash. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.